Maravilhosas! As moedas mais aliosas do real. Quem tem se deu bem, confira as suas moedas. Hoje nós vamos para a apresentação da ABC, 40 anos, tiragem 40 milhões de unidades. Lado reverso, elas tem a seguinte característica, linha de fundo, número 1, disco real, não enche boa na bandeira e as 5 estrelas. Lado oposto, ao reverso, nós temos imagem do edifício sede em Brasília, a legenda BC e na sua inscrição Banco Central do Brasil, 1965, 40 anos, 2005. Atento aos detalhes de cunhagem das suas moedas. Observe o giro quando você pega a moeda nessa posição e faça esse giro nela. Se você encontrar ela nessa posição, reverso horizontal à direita, de cabeça para baixo, reverso invertido. E nessa outra posição, reverso horizontal à esquerda. Observem, borda da moeda um pouco mais grossa. Se caso tiver o bordo liso, provavelmente vai ser uma moeda com o defeito disco deslocado, fazendo os belos efeitos boné. E nós temos, dentro da numismática, esse tempero diferenciado, uma diversidade de erros de cunhagem. Vamos conhecer os valores dessa moeda nos três estados de conservação. MBC, muito bom estado de conservação. Soberba, a moeda que mantém 90% das suas características de cunhagem. E FC, a moeda flor de cunho. Você que está chegando agora, vocês que nos acompanham, sejam bem-vindos e bem-vindas ao universo mágico da numismática no canal Wellington Novos Colecionadores. O nome é Wellington Henrique. É um prazer, uma satisfação ter todos vocês aqui. Vamos que vamos para cima. O nosso catálogo, ele sugere os seguintes valores. R$ 5,00 para MBC, R$ 35,00 para Soberba e R$ 110,00 para o estado de conservação Flor de Cunho. Flor de Cunho, aquela moeda genuína que mantém 100% das suas características de confecção. Vamos conhecer agora uma obra de arte da nossa numismática. Esse erro de cunhagem que nós vamos apresentar hoje, ele pode acontecer tanto do lado inverso da moeda ou também do lado reverso. É um defeito que acontece quando o cunho está sendo produzido, conhecido como matriz de cunho duplicado. Ou um erro no desenho gráfico, ou um erro na passagem do cunho principal, um cunho especial, que faz os cunhos que vão produzir as nossas moedas em grandes escalas. Então, atento aos detalhes diferenciados. Vou aproximar a imagem. Ficou ótimo. Vou dar um giro nessa peça. Observamos que, aparentemente, são duas moedas iguais, mas distintas pelo erro de cunhagem matriz de cunho duplicado. Observem a moeda da direita. Nós temos a inscrição Banco Central do Brasil, 1965, 40 anos, 2005. Uma cunhagem nota 10, sem erro de cunhagem. Agora, observem a nossa inscrição da moeda do lado esquerdo. Banco Central do Brasil, 1965, 40 anos, 2005. Nós temos detalhes de duplicação em todo o campo da moeda. Que bela obra de arte. Olha que espetáculo, pessoal. É uma moeda que eu vou dizer para vocês. Quem está entrando agora na numismática, é um sonho ter uma peça dessa na coleção. E quando você entra dentro do mercado para comprar essa moeda, você vai pagar de 600 a 800 reais uma peça dessa. É uma moeda que é um recurso muito escasso. E é considerado uma das peças com o erro de cunhagem, santo grau da nossa numismática. Vamos ao catálogo Moedas com Rios. Primeiramente, vou apresentar o valor da BCR 40 anos, lembrando que o catálogo é totalmente estático. A BCR 40 anos, anverso duplo à direita, eu coloco essa peça entre o patamar de uma 5 centavos 2005, Brasil à esquerda, Brasil à direita. Eu coloco ela no patamar próximo de uma 50 centavos sem o zero. E na minha opinião, o valor dela aqui de catálogo, você pode somar de 300 a 500 reais a mais. BCR 40 anos, anverso duplo à direita, valor de 300 reais. Santo grau da nossa numismática. Pessoal, a numismática é um universo fantástico. Quando eu entrei no mercado, dois anos atrás, para comprar essa moeda, eu não lembro o valor certinho, se foi 200 a 250 reais. Essa faixa, ela veio do vendedor Jean Carlos Claudino, grande amigo, grande irmão. Saúde e paz pra você. Se eu, hoje, fosse entrar dentro do mercado e encontrasse essa moeda no valor de catálogo, 300 reais, seria sorte. Na minha opinião, hoje o mercado, ele está bem mais agressivo a essa peça. É um recurso totalmente escasso. Numa BCR 40 anos, uma das mais belas duplicações que nós temos dentro da nossa numismática. Você ter uma legenda totalmente duplicada, detalhes do banco, da legenda BC, com detalhes de duplicação, que que é isso? Valores bem mais agregados. Fica a dica, a numismática é um hobby e também é um investimento. Fiquem todos com Deus, saúde e paz e até o próximo vídeo com novidades. Inscreva-se no canal, ative o sininho para receber todas as nossas notificações. Deixe aquele like para fortalecer e compartilhe os nossos vídeos para que possamos, juntos, atravessar fronteiras. Obrigado pelo carinho e pelo tempo dispensado. Saúde e paz. Se inscreva-se no canal, ative o sininho para receber todas as notificações. Se inscreva-se no canal, ative o sininho para receber todas as notificações.